Oi gente, então nós estamos com uma aluna que ela não está conseguindo salvar os moldes no pendrive deixa eu até pegar o nome da aluna, é Neuza Cardoso da Silva então Neuza, vamos lá, vamos salvar esses moldes no pendrive então estou aqui na área de estudo, então eu vou aqui, vou pegar esse blazer aqui é o primeiro que está aqui, eu já pego ele então aqui, está aqui o vídeo, está aqui os moldes, vamos salvar um no pendrive aqui abriu o nosso molde, nós vamos salvar gente, não venha imprimir direto aqui se você vir imprimir direto aqui, ele não vai te dar a opção de pôster você não vai conseguir imprimir em pôster você não consegue, tá? então você tem que salvar sempre os teus moldes para o teu computador, tá? aqui nós estamos no computador, tá? para passar para o pendrive, você tem que estar no computador, tá bom meu amor? então vamos em salvar, vem nessa flechinha aqui e vou salvar, ok? aqui ó, vamos criar eu vou criar, eu vou vir aqui em documentos, né? e vou criar uma pasta aqui, ó moldes, moldes do curso, tá? aí vocês criam o nome que vocês quiserem ó, tá aqui já, blazer 3 e eu venho, salvei ó, tá salvo agora aqui eu vou abrir na pasta mostrar a pasta tá aqui, ó ele tá aqui aí aqui sim você vai abrir ele, tá? isso eu tô mostrando para imprimir aqui você vai abrir ele e imprimir ele por aqui pelo teu computador daí você vem na opção pôster, né? tudo certinho vai em tamanho, tamanho real saiu fora os moldes saiu fora os nossos moldes aqui esse ainda vai todo em tamanho real esse aqui ainda vai em tamanho real mas se saiu fora os moldes aqui aí você vem em pôster, tá? só se saiu fora aqui ele não saiu então esse aqui você vai imprimir na A4 normal, tá? então essa é a forma de salvar para o teu computador vamos lá salvar mais um então aqui a gente já salvou vamos salvar o tamanho 6, né? aqui ele vai abrir nós estamos no pacote 1, tá gente? pacote 2 não precisa você pode imprimir até pelo celular ó, mesma pasta, tá? moldes do curso vai lá salvar tá aqui, salvou vamos abrir mostrar na pasta, tá aqui vamos abrir ele depois ele tá no nosso computador que a gente vai abrir e imprimir ele esse aqui já é o 6 tamanho real tamanho real o nosso molde saiu para fora, né? nosso molde saiu todo para fora então nós temos que vir em pôster nós temos que vir em pôster pôster vai dar 3 a 4 cada molde aqui ok? agora eu vou ensinar a nossa amiga a passar por drive por pendrive tá aqui na pastinha eu vou clicar com o botão direito em cima aí eu vou enviar cadê? o enviar ó, vou enviar tá aqui o meu pendrive tá aqui, ó o nome do meu pendrive é bordados, né? porque eu coloco bordados nele tá aqui, ó eu vou enviar para o meu pendrive, ó tô enviando para o meu pendrive vou enviar o outro também, ó vou enviar, né? vamos de novo, ó clico aqui botão direito enviar enviar para o pendrive o nome do meu pendrive tá bordados, tá? ó, bordados é o nome do meu pendrive, tá? e eu vou e envio para o meu pendrive agora eu vou lá abrir o meu pendrive para ver se ele está lá mesmo aqui, vamos lá aqui, ó bordados tá aqui, ó blazer 3 e blazer 6 tá aqui é isso que vocês têm que fazer então é isso, gente vocês vão na área de estudo de vocês escolhem o molde que vocês querem enviar aqui abrem o molde aqui nunca imprime aqui porque é só leitor você vem na frestinha aqui e baixa o teu molde, né? aqui a gente já criou uma pastinha eu ensinei vocês como que cria pastinha vai em salvar salvou aqui vocês vêm aqui mostrar pasta tá aqui aqui vocês clicam no botão direito e enviar enviar para o meu pendrive aqui e ele vai para o pendrive é só isso, tá bom? espero ter ajudado vocês beijos